Agora vamos falar sobre a greve dos funcionários dos Correios que tem início, já teve início. A gente vai trazer atualizações agora com o Vonúvio, atualização sobre o assunto com o Vonúvio Praxedes que está lá em frente à unidade central do Correio e conta pra gente como é que está aí a movimentação, a adesão para essa greve. Vonúvio, bom dia. Bom dia, Manuela de Souza, bom dia, telespectador TCM, bom dia, Mossoró. Estamos aqui no centro da cidade para falar sobre esta greve que tem início hoje aqui em Mossoró, em todo o Rio Grande do Norte, no país. Aqui no estado, Manu, são 1.500 trabalhadores dos Correios que vão aderir a este movimento. Aqui em Mossoró, 80 desses trabalhadores em duas agências. Nós vamos conversar com a Eziedla Andrade, que é a diretora do sindicato que representa esses trabalhadores. Eziedla, então o início da greve acontece hoje. Bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes. Sim, o início da greve começa hoje. Deflagramos a greve em zero horas a partir de hoje. Estamos em frente aqui das unidades, fazendo os piquês, fazendo o chamamento do pessoal para aderir à greve. Como é que está essa adesão? Bem, essa adesão está começando aos poucos, o pessoal do interior já está se chegando. Na verdade, marcamos para as 8 horas, onde todos se reuniremos aqui, fazemos um grande ato, um carro de som e dar prosseguimento à greve. Essa greve é contra o desmonte dos Correios, né? Que desmonte é esse? Sim, é contra o desmonte dos Correios, a privatização dessa estatal com mais de 350 anos, diversos ataques tivemos no nosso acordo coletivo, mas entendemos que a privatização foi o que culminou essa greve. O que vai funcionar e o que deixa de funcionar nas agências? Neste momento, com a adesão da greve, as agências podem ficar de portas fechadas e a entrega pode ficar também parada. Compromete a entrega de correspondências e as atividades das agências? Isso, com certeza. Compromete a entrega e o atendimento das agências. Então, por isso que a gente pede esse apoio à população, para que não deixemos essa estatal com mais de 350 anos ser privatizada. E essa privatização, como é que você diz que ela está acontecendo? Ela está acontecendo com o desmonte do Correios, nós estamos perdendo direitos adquiridos, a gente tem aí um plano de demissão motivada, nós temos acordos coletivos quebrados como férias, um déficit na empresa que não existe, que já foi comprovado. É todo um desmonte que o presidente do Correios, Guilherme Campos, está fazendo para fechar essa estatal. E essa greve segue até quando? Tempo indeterminado. Essa greve é por tempo indeterminado. Enquanto o presidente dessa empresa não retroagir com esses ataques, nós ficaremos de braços cruzados. Amanhã acontece uma greve geral dos trabalhadores contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Vocês vão participar também? Sim, nós vamos participar sim desse ato. A nível nacional, todos os trabalhadores do Correios vão também participar desse ato porque entendemos que esses ataques contra a reforma trabalhista e previdenciária também são alvos para nós funcionários de todo o Brasil. Daqui a pouquinho então tem uma mobilização aqui em frente a esta agência? Sim, é marcado para as 8 horas começar uma mobilização, um ato aqui em frente ao Correios. No interior também vai acontecer? Alguns interiores sim, com um pouco mais de hipótese, como Caicó, irá acontecer essa mobilização. Emanuela, no Rio Grande do Norte são mais de 160 agências dos Correios que elas devem passar também a aderir a este movimento grevista. Uma notícia que afeta a todos nós, de certa forma, que é interesse público. Obrigada pelas informações de hoje, Vonúvio. A gente volta amanhã, claro, para mostrar a greve geral que promete parar o Brasil. Você já sabe aí que, independente disso, o Correio, os Correios, né, entram aí em greve. E a gente volta com outras notícias então com você amanhã, sexta-feira. Obrigada, Vonúvio. Bom dia.